Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como criar uma assinatura de e-mail em HTML no seu webmail na hospedagem da Host Curitiba. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para criar uma assinatura de e-mail em HTML no seu webmail é bem simples. A primeira coisa que você precisa fazer é estar acessando o seu webmail. Já dentro do webmail nós vamos vir no canto superior da direita e vamos clicar no botão escrito configurações. Já em configurações nós vamos para o menu lateral da esquerda, novamente em configurações e vamos vir no botão escrito identidade. Com isso, em identidade ele vai mostrar os usuários que você tem criado nessa conta. Por padrão, normalmente ele vem apenas um, que é o nome do seu e-mail. Então aqui no meu caso é tutorial.host2b.online. Então essa é a identidade do meu webmail. Então vamos clicar em cima. E agora na opção de editar a identidade ele vai mostrar primeiramente as configurações gerais. Então o nome, e-mail, organização, responder para, cópia oculta. Aqui você pode configurar tudo como você desejar, porém a gente vai vir na opção de assinatura. E aqui o campo principal que ele dá é para criar uma assinatura simples, apenas com texto. Porém a gente quer uma assinatura em HTML. Então a gente vai vir na opção aqui de baixo, assinatura em HTML e vai marcar. Após fazer isso, nós vamos que o campo de assinatura já mudou um pouco. E para a gente adicionar o nosso código de HTML, nós vamos vir aqui no menu até o ícone de código fonte. Então basta clicar em cima. Agora ele vai abrir um campo para a gente preencher. E é aqui que a gente vai estar colando o nosso código em HTML. Eu já tenho um código criado que eu desenvolvi essa minha assinatura em HTML. Caso você não saiba como criar uma assinatura em HTML profissional, basta estar assistindo o primeiro tutorial aí na descrição, que ensina como criar essa assinatura em pouco tempo, em apenas alguns minutos. Então já com a assinatura em HTML, vou selecionar, dar um CTRL C para copiar. Vou vir e dar um CTRL V para colar aqui nesse campo de código fonte. Em seguida, basta clicar em OK. Com isso aqui ele vai mostrar uma miniatura da nossa assinatura. A assinatura nesse campo aqui, ele normalmente não fica muito correto, pois aqui é apenas um exemplo como ela vai ficar, e não como ela realmente vai ficar na assinatura do seu e-mail. Então após fazer isso, basta você clicar no botão em preto salvar. Pronto, então a assinatura já foi salva corretamente. Se nós viemos em um e-mail aqui, e vir em criar e-mail, então a assinatura de e-mail que a gente configurou em HTML, já vai aparecer rapidamente no seu e-mail. Então agora ao criar o e-mail, ou responder o e-mail, a assinatura de e-mail em HTML que você inseriu, vai estar aparecendo corretamente em todos os e-mails. Como ela é em HTML, você tem acesso para editar algumas coisas rápidas diretamente pelo próprio editor do seu e-mail, então caso você quiser mudar algum dado rapidamente e exclusivamente, você pode fazer manualmente. Também ele inclui alguns botões clicáveis, e também o e-mail e o site que são clicados quando alguém recebe o seu e-mail com essa assinatura em HTML. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização, nos vemos no próximo vídeo, tchau!